Mais uma vez o lançamento na área pela equipe do Atlético Paraibano e o goleiro do São Domingos aí encaixou a bola, né, pegou a bola ali com categoria, muito bom, viu, e já lança a bola na frente ali, né, a bola continua com o São Domingos nesse momento. Você deixa seu like aí, compartilha, comenta, fica à vontade aí, fortalece o nosso trabalho e nós estamos juntos sempre.